Mas você é um cara que... Não, mano. Você é meio sangue quente, né? Não, bichão é zíquio. É porque, mano, eu sempre fui um maluco muito brigão. Você sai do bagulho e alguém tem que, tipo assim, mano, segura o Johnny numa sala aí uma hora pra eu não fazer merda. Não, tem que desligar minha internet, tem que desligar minha internet. Eu sou aquele maluco? É, mano. Eu era, né? Porque agora eu sou de boa. Mas eu era aquele maluco, eu tava no rolê, tava suave. Já deixei algum mano ali? Começou já a ficar melhorando de cara feia. Eu já ficava... Qual foi desse mano melhorando de cara feia? Passou uma hora e o mano tá melhorando de cara feia? Eu já era na direção pegando, filho. Foda-se. Passeiro, quando eu comecei a ficar famoso... Famoso não, né? Já parece. Você é famoso. Eu já... Quando eu comecei a ser conhecido, eu batia muita neurose. Porque eu tava aqui, tinha dois vagabundos lá falando de mim, me olhando e falando de mim. E, mano, eu sou muito ruim pra tu ficar cochichando de mim. Eu sou neurótico, cara. Eu sou negro, favelado. Passeiro, sabe? Rio de Janeiro o bagulho é... Se você não sabe se defender os caras montam em cima de você, né não, Johnny? Então, o bagulho é doido, parceiro. Então, tipo, eu acho que você ativou um mecanismo de defesa que tipo assim... Eu sonhei seu bagulho. Olhou pra mim, cuzão. É poucas. Vem, vem, vem na minha arrombada. Falou de mim? Vai tomar no seu cu, não gostou não. Pula na porrada. Vem que me pega na porrada. Seve pica mesmo. Brota na porrada então, pô. Ah, eu sou favela. Vamos desenrolar na favela então. Que eu conheço todo mundo. Vamos desenrolar na favela então. Quer conversar com quem? Puxa aí então vamos desenrolar, parceiro. Então eu sempre fui muito estourado e a internet tem esse bagulho. Que nego gosta de uma treta. Meu story bate 30k. 40k. Na treta bate... Começou uma treta. Parceiro, teve uma treta que... Qual foi a treta? Foi contigo mesmo. Teve uma treta contigo. A que tu brotou na bagua. Os meus stories bateram 200 mil. Aí falam que bateu 300 e poucos mil, parceiro. 300 e poucos mil. No perfil de 400. Tem gente que nem me segue que tá vendo o bagulho. Entendeu? Porra, vai pra casa do caralho. Então nem o que é ver o pau quebrando. Nem o que é ver é merda. O bagulho do jurado, nossa senhora. Aqui o bagulho do jurado eu ganhei uns 70k. O Bob sofreu o primeiro corte de podcast que... O haters de primeiro. Não existia canal de cortes. Tipo assim... Mano, hoje você pode ter falado um bagulho, uma opinião tua... Que se foda. Que aí vão cortar e aí vai gerar uma treta. O Bob foi o primeiro de todos que deu uma opinião. Tudo que eu falei eu falo e provo e não volto atrás não, mano. Um ano depois postou... Aí o diário... Ô arrombado! Seu careca, filho da puta! Vem na minha vez! Foi o que eu falei. Nós não sabe absorver o bagulho da internet de começo. Pegou a visão do céu. Então nego, não fala pra tu assim ó... É... Tem um corte de um ano atrás que o Bob falou um bagulho de tu. Falou isso e isso e isso. Não, o nego fala. Vê esse vídeo aqui que o mano falou de tu. Não, você acordou com 300 mensagens. E outra, você não vê o podcast. Tu não sabe qual foi o andamento do bagulho. Tu vê o corte. Que nego corta o que que é? Nossa! Joga Johnny MC e a lupinha. Tu vai ver quantos cortes de podcast que aparece. Os caras perguntam coisa nada a ver. Nada a ver comigo. Do nada surge meu nome e os caras já botam grandão lá. Falou do sei o que do Johnny. Mas mano, só sintetizando. Porque hoje nós trocamos mais ideia do que a gente trocou a vida inteira. Tá ligado? É esse? Tá ligado. Hoje nós trocamos ideia mais do que a gente trocou a vida inteira. E mano, era o meu primeiro podcast. Eu tava no Flow. Tipo, na época. Episódio 30. O Flow nem era hypado do jeito que era. E eu simplesmente tava emocionado de estar no Flow. Pá! E eu não soube me expressar pra simplesmente falar o que você explicou hoje. Sim, mano. Mas é Troia também. Rapidão, rapidão. O bagulho de pergunta é Troia. Você responde o bagulho. Não, não. Não é nem Troia. Mas o bagulho é o que? Você falou o que hoje? Você explicou. O seu dialeto é da rua. É a simplicidade pra explicar pra todo tipo de público como que você fala. Tá ligado. E eu simplesmente me expressei de uma forma que eu falei. Mano, o Jon... O que eu quis dizer, né? O que eu quis dizer era o Jonny não é tão técnico. Mas mano, como presença, o cara é o maior artista que tem. Só que o jeito que eu falei era como se eu tivesse falado. Ele não rima muito. É como se tivesse diminuído a correria. O jeito que acabou dando a entender é tipo assim. Ah, ele não rima muito, mas ele é um cara foda na presença de palco. Mas não era isso. Tô ligado, tô ligado. Aí tipo, mano, você corredou com vários caras na sua orelha. Nossa. Ipá, ipá, ipá. E mano, na hora que eu... Eu sou muito explosivo. Eu não penso. Eu tenho esse bagulho. Eu não penso antes de fazer um bagulho. Sempre fui assim. Entendeu? Hoje em dia eu penso mais até. Mas antigamente eu era muito bom de pensar. Eu sou igual a você. Eu sou explosivo. Só que na hora que chegou aquele turbilhão, velho, de mensagem também de volta. Tá lá o Johnny fazendo story contra você. Ipá, ipá, ipá. Aí eu olhei aquilo assim. Eu falei, mano, o que que a internet quer? Ela quer que eu xinga o Johnny de volta, mano? Eles não vão ter isso, tá ligado, mano? Eu vou lá resolver com ele no papo. Aí ele não me xingava que eu ficava mais puto. Bota a cara, caralho. Não fode, quer falar no podcast. Jimmy fala aí no bagulho aí, rapaz. Não, mas aí. Igual você falou, mano. Não foi no olho a olho. Não trocou a ideia de mil graus. Mas esse que é o bagulho. Internet é foda, parceiro. Eu falei, não, mano. É tipo o bagulho do BaWeb. Eu não gosto do BaWeb porque eu vi ele um dia. Alguns minutinhos só. Não gostei muito da decisão dele. Depois ele foi falar um bagulho na internet que chegou pra mim também. Porque eu só vi um corte. Eu não gostei muito também. Depois eu vi um bagulho de outro react que mandaram pra mim também. Que ele falou mal de mim. Não gosto dele. Eu não conheço o mano, parceiro. O resumo que eu tenho do mano é o bagulho que eu vi. E até hoje pegou a visão. E, mano, a internet quer que se foda. Mano, a fita que essa época não era tão interpretada assim, mano. Tá chegando uma época, Johnny. Que você vai chegar aqui e você vai falar assim. Ah, o Mikezinho tá rimando pouco. Já era. E eu não vou poder levar pro coração. Porque é a verdade. Entendeu? Eu posso chegar pra falar assim, ó. Tiago tá rimando pouco e não tá mandando porra nenhuma. Não, mas o bagulho é que eu sou neurótico. Aí, tipo assim. Hoje em dia o povo não leva mais pro coração. Porque tá acontecendo tanto dos caras chegarem assim. Ah, não sei o que. Esse mano aí, ele tá pouca marcha e não sei o que. Tipo, magrão mesmo. Magrão vem aqui. Pode ser o que for, velho. Ele vai... Que nem você também. Chegou aqui e falou. Ah, esse mano não rima nada. Esse mano eu não gosto. Esse mano eu não sei o que. Papo é o papo, não faz curva não. E aí vários mano vai pular na sua bala pra não sei o que. Mas não é melhor ser assim. Do que, tipo, ficar pagando simpatia toda hora. Tá ligado. Mano, eu pago condomínio, pensão. Sabe quantas coisas que eu pago? Pagar simpatia. Ah, pelo amor de Deus. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.